TV Fama tá de volta com Rita Cadillac, agora tá fininha, bonita, viu? Emagreceu 10 quilos e ensina uma estrela global a rebolar direitinho. Sefinha, eu vou pedir pra você abrir essa matéria comigo, assim ó. Mostra quem está do meu lado e olha o visual desta pessoa e o quanto Rita Cadillac está com uma cinturinha de pilão. Ai, que delícia! É bom para o moral, é bom para o moral, é bom, bom, é bom, bom. O que é isso? O que aconteceu? É, Jimmy! É uma gatona. É mesmo? É! Quantos quilos você perdeu? 10 quilos. 10? Em dois meses. Mas que dieta que você fez? Não é aquelas mirabolantes, não, né? Não, é aquela do cão. Miquel? Tá todo mundo entrando nessa história. Por que você resolveu? Você estava insatisfeita ou pintou alguma coisa boa aí na história? Para ser honesta, foi assim. A Cleo estava fazendo. A Cleo Cadillac. Aí eu falei, gente, ela emagreceu mesmo. Eu falei, o que você está fazendo? Ela falou, eu estou fazendo uma dieta, não sei o que lá. Aí eu falei, isso é legal, deixa eu ver como é que é. Mas e agora, gata, que você está prestes para ir para a Europa? Você não ia agora, no finalzinho? No dia 5 de maio. Eu estou diminuindo mais agora, para quando eu for, eu poder comer e ficar num peso legal. Não, dá uma volta para o público ver. Gente, olha isso. Impressionante! Nós estamos hoje no lançamento do livro de Valsir Carrasco e eu sei que ele próprio ligou para você, convidando para vir aqui esta noite, por quê? Não é só por causa do livro. Estou vindo, fui convidada, estou vindo. Não me convidaram, né, pô? Abre o jogo para o TV Fama, Dona Rita Cadillac. Juro, por Deus, é só convite por enquanto, eu só recebi o convite. Mas você não vai fazer a novela dele? Vamos ver quem sabe ele me convida, aí se convidar eu te conto. Você quer que eu fale com ele? Eu quero falar primeiro, né? Só que alguma coisa vai rolar, porque a Elisabeth Savala é quem vai dar vida a uma exacrete que está sendo baseado na história de Rita Cadillac. Quer dizer... É a Márcia Paralama. Azon. Olha, é para-choque. Márcia Paralama. Não, mas tem que ser você. Márcia Paralama, Rita Cadillac. Meu Cadillac lindo, longo, conversível, extravagante. Em primeiro lugar, não tem nada a ver com a Rita. Ela vai ser mãe de uma menina. Eu sou mãe de um menino. É, mas tem que mudar alguma coisa. Ela vai vender, eu acho que cachorro-quente, sei lá. Eu não vendo cachorro-quente, ainda canto. Então a gente vai terminar essa matéria assim, ó. Depois. É. A hora que você entrar na fila... Eu vou lá. Vai lá. Falo com ele, pego o autógrafo e saio. E conta para mim o que aconteceu. Aí eu conto o que ele falar e eu te conto. E a gente fecha. Isso. Então combinado. Então não termina, espera. Não termina, espera. Aguarda. E não foi a Rita que nos contou. Possivelmente também, mas ainda não escrevi a cena. Ela está numa ansiedade, eu falei com ela. É, mas ela deu aulas, porque essa bala faz uma ex-chacrete. Então ela deu uns laboratórios para eles verem essa bala, aprender a requebrar. É bom, bom. É bom, bom.